Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Milena Rodrigues. E hoje, neste vídeo, nós vamos fazer fotos natalinas com os meus cavalinhos. Então já me segue lá no Insta pra acompanhar as fotos que eu vou postar lá em primeira mão. Tá aparecendo aqui na tela milena.rodrigues, com dois S no final. E se inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito pra ajudar a gente a crescer este canal. Deixa um comentário legal aqui pra mim de um vídeo que tu quer ver e bora lá. Tô aqui com os gorrinhos, as toquinhas. Eu falo toquinha, né? Toquinha de Papai Noel. Tenho cinco ou seis toquinhas. Uma eu vou cortar, vou fazer dois buraquinhos pra colocar as orelhas. E como eu tô sozinha, não vou conseguir gravar, assim, não sei se vou conseguir gravar tudo, eu vou fazer foto com um, depois com o outro, com um, depois com o outro, tá? Temos o Dali, o Jacarandá, o Viva, a Galega. Eu queria fazer foto com o Petiço, mas ele tá no campo, então não vai rolar. Queria desejar pra vocês um feliz Natal, muito iluminado, cheio de paz, pra vocês passarem com a família de vocês. E esse vídeo provavelmente vai sair no dia de Natal. Então, quero que vocês aproveitem muito a família de vocês. É uma época muito especial, final de ano. Fica aqui o meu abraço e um beijo pra todo mundo que me acompanha aqui, que tá sempre aqui comigo. Então, bora lá, esse aqui é o meu presente de Natal pra vocês. Tô aqui com as toquinhas. Eu não sei onde é que tá os outros cavalos. Não sei mesmo. Vou arrumar a tesoura e vou fazer o furo na toca. Já enxerguei a Galega ali? Pra você ver. Ah, o Dali tá ali. Ô, meu filho, para de me errar. A Galega já foi capturada. Agora eu vou achar a tesoura de tosa mesmo. E aqui tá. Tô achando. Pra fazer o buraquinho da toca. Os dois buracos na toca. Vamos ver se vai entrar. Cabeça desse. Desse cabeçudo. Tá viva. Papai. Olha aqui. Que bonitinho. Dito que o Barracho mexeu na câmera e virou a câmera. Eu deixei aqui na frente dele e ele fez essa coisa. Sorte que não tava gravando. Quer dizer, que pena que não tava gravando. Vou botar um freio. Tira esse do sal. Tá muito feio do sal. Ui. Dá bocadinho. Tira. Tira esse do sal. O que é isso? Mais uma borda que você está me quieta Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.